Vamos mostrar os filmes mais esperados para 2017, ok? Então vamos lá? Um dos filmes mais aguardados é a da Liga da Justiça. Esse futuro filme americano de super-herói será para 2017. E é baseado nessa linda equipe harmônica da DC Comics, que será distribuído pela Warner Bros. Será o quinto filme do universo estendido da DC, dirigido por Zack Snyder e escrito por Chris Taylor. O filme foi anunciado em outubro de 2014 e as imagens começaram no dia 11 de abril de 2016. Esse filme promete muito! Piratas do Caribe, os mortos não contam história. No Brasil se chamará Piratas do Caribe, a vingança de Salazar. Esse futuro filme norte-americano também vem em 2017, sendo o quinto da série de filmes do Piratas do Caribe, produzido pela Warner Disney Studios, com o roteiro de Jeff Nafson. O filme será lançado em 2017, no dia 26 de maio, nos Estados Unidos, e no Brasil e em Portugal, no dia 25 de maio. Devido aos grandes sucessos de Mulher Maravilha em um filme Batman vs Superman, ela que roubou a cena no filme também vai ganhar um filme solo. Mulher Maravilha! Esse será um filme bem aguardado para 2017. Esse filme americano é baseado na personagem mais queridinha da DC Comics, e será distribuído pela Warner Bros. A pré-produção do filme começou em junho de 2015, em Londres, enquanto as filmagens começaram no final de novembro de 2015. Mulher Maravilha está programado para ser lançado em 3D e Max 3D, em 2 de junho de 2017, nos Estados Unidos, e com muita alegria para o Brasil no dia 1º de junho de 2017. E isso mesmo, vamos ser primeiro do que os gringos! É, mundo ansioso, fiquem ligados, valeu! Obrigado! Obrigado.